11 horas, 3 minutos Olha o bonitão aí, Piritiba São Paulo, Piritiba, o Entran E o grandão aí, o G8 Chegando no G8 aí da Gabranca É nóis, já é o Clementão É nóis, Clementão É a movimentação na rodoviária Vitória da conquista, Bahia Vitória Olha o meu carro lá Partir para Valadares Daqui a pouco E também individual na poltrona Esse carro também é dotado com saída de emergência Esticado nas laterais por pontos vermelhos Com fé em Deus ninguém vai precisar utilizar Mas é bom saber que você pode salvar a vida Daqui a uma hora e meia vocês vão pagar meu almoço Na cidade de Kandussara E desde já pessoal Eu agradeço, a minha família agradece Águia Branca agradece O que seria de nós no corpo de vocês Tenha todos uma boa viagem Que Deus abençoe 11 horas 43 minutos Saindo aí da lugar Da vitória da conquista Mas depois fica mais apertado ainda Que isso aqui, ó Olha o que sim Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente vai ouvir a minha onça O que eu queria ouvir a minha onça O que eu queria ouvir a minha onça É É É É E esse aqui eu vou fazer É Tá Só história Pra você ver tudo, né? É O que é que seu pai veio? Vai lá Pai veio Peguei Pai veio Isso aqui eu vou ficar aqui, assim Pra você não perder os aí não ficaram enquanto tá mesmo tipo óleos burro, olha lá a malicota tchau tchau um alimento não pode demorar muito o nome um alimento pra você tá um alimento isso tá queimado não tá queimado é um alimento aaaah tá aaaah o cara já tá queimado Eu acho que ela estava filmando do chão e tudo ali. Eu acho que ela estava filmando do chão. 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 E... É Bahia, Bahia, Bahia. Bahia, Bahia, Bahia. Bahia, Bahia. Bahia, Bahia. Rosabinha, você prefere Bahia ou São Paulo? São Paulo. Por que? São Paulo. Por que? São Paulo. A parada é pra gente sair, você mesmo? A gente tem que chegar. A gente tem que chegar. A gente tem que chegar aqui, você vai ficar aqui. É tipo a garagem aqui, né? A gente tem que chegar aqui. A parada é pra gente sair. O que é isso? Caramba, já deu um olho mesmo, né? Já deu. O que é isso? Oxi. Deu uma hora, deu uma hora. Deu uma hora aqui. Na janela de Laos aqui. Olha aí que coisa horrível. Aqui não é dessa. O pessoal fica de casa. Vem tomar um cafezinho. Vem tomar um cafezinho. O que eu falei pro cara? Quando ele ficou me visitando aqui. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui. 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 Agarrei, galerinha. Esse carro da Gontinho. A gente tá fazendo São Paulo, Fortaleza. Estamos nesse G8 aí, ó. Tem um novo horizonte parado ali. Reserva, por certo? Então, galerinha. Viagem tá indo muito bem. Graças a Deus. Clemente no comando da marca aí. Está nos conduzindo muito bem. Motorista de qualidade, né? Temos ali o Gontinho da Águia Branca. Guichê da Gontinho. Guichê da Águia Branca. Novo Horizonte. Camorugipe. Temos também... Guichê da Catedral e da Real Maia. Comprei umas cabacinhas aí pra levar pra Minas. E é isso aí. Vamos seguir viagem aí. Sob a proteção divina. É isso aí. É Deus no comando sempre. 13 horas e 39. Deixando a rodoviária de Cândido Salles. Seguindo o fluxo até governador, Valadares. Carraiel, Brumado, São Paulo. Vai ficar aqui, é? Quer sentar? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Você vai se trair, você vai sentar... Com a camada, com a camada, com a camada, com a camada. D jeito ah sau a camada, com a camada. Ele vai prayer. Com a camada. Mas acalera, com a camada. Com a camada, com a camada. Em seguida, vem周 Que hustle uma manhã aqui. Acabou de colocar Tinha, tinha, tinha Olha, olha amor Viu? Mas não começa, filhinha Olha Vem outra Quem? É o meu É o bolso de fora Eu sei, Rosane Eu te dei um, você vai ficar com esse Vai aqui, olha Ah, você está colocando em outro Dizendo que seja esse? É No bolso de fora, eu coloquei ele aí Ah, meu É o seu colache Me dá um sem borracha Viu mais bem Você não baixou nada? Eu falei pra você desde lá, pra você baixar a mão É de São Paulo Vem e você não baixar Eu gosto de um colache É de São Paulo É de São Paulo É de São Paulo É de São Paulo Junta, junta os negocinhos Já está curtindo Você vai quebrar no fóssil Você vai quebrar no fóssil Vou dar um braço Solta O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos deixar a marinha Vamos deixar a marinha É só marinha Você vê uma marinha que tem água E você acabou de comer Meu comida, o meu É só água, Atual Atual, conseguiu Tocó! Dizinho Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A rodoviária de Medina. Seguindo o fluxo para governador Baladares. Os carros saem 11h30 de Vitória da Conquista. Está indo para São Paulo. Obrigado. É isso aí. Seguindo o fluxo para Baladares. O fluxo para governador Baladares. O fluxo para governador. Não é? O fluxo para governador. O fluxo para governador. É? É para Osasco. Para Osasco. Mas não tem para Osasco direto? É, a Medina tá ficando pra trás Ela tem que chamar o lugar É E aí, duas horas, né É, ué, que nove e meia em Valadar, mais doze horas, duas, treze horas É um mês daqui, eu não fiz um mês, só que um dia Ele não cresceu dia sete, né Não tem morte, não tem cor Não tem morte, não tem aborto Não temastre A CIDADE NO BRASIL 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 16 horas, 16 minutos, deixando a rodoviária de Itaubim, seguindo o fluxo, Itaubim, seguindo o fluxo para Baladares Muitos mostrem é o fluxo, a gente já está morando, não tem nada demais de vida Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver para a restaúrbios. A CIDADE NO BRASIL 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 BAD 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 CIDADE NO BRASIL QUO U겠어요 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Excelência pelo Clemente. Muito bom aí, ó. Estão parados aí para... Uns 15 minutos. Olha o Gontijão ali, ó. 19,405 indo para o Nordeste Brasileiro. Aqui em três horas a gente está em Valadares, se Deus quiser. É isso aí, ó. Tomar um cafezinho ali para ficar esperto. E seguir o fluxo para Governador Valadares. Deus no comando sempre. É nóis. É isso aí, então, galerinha. Graças a Deus aí, ó. Mais uma viagem aí no currículo. Seguindo o fluxo, é rumo ao Governador Valadares. É nóis. O pessoal está embarcando aí e vamos ter que ir para frente. Seguindo o fluxo para Governador Valadares. O fluxo para Governador Valadares. Já sei até que dois meses está de volta. Vamos embora, não está. Trinta e sete anos em São Paulo, é muito perto, né? E vamos lá. Agora a Tia Val vai lhe trazer. A Tia Val vai para a Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val. Agora a Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val. Agora a Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val. Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val. Tia Val e para a Tia Val e para a Tia Val. Tia Val e para a 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 T Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 21 horas e 26 minutos, chegando o plano de apoio da aviação H-Branca em Valadares. Vamos lá. 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 Vamos lá.